E aí, meu amigo vendedor, tudo bem? Minha amiga vendedora, olha só, estamos de volta aqui com mais um vídeo falando de vendedor para vendedor prático, né? No dia a dia, daqueles desafios que a gente tem na realidade, na rua. Então vamos tratar de um assunto hoje que eu tenho certeza que se você trabalha com vendedor já faz um tempinho, deve ter passado por isso ou passa ainda. Que é o seguinte, Thiago, o meu cliente, ele cota comigo, o meu futuro cliente, meu possível cliente, ele cota muito comigo, ele cota, cota, mas não compra. Ele pede orçamento para mim, liga lá, manda e-mail, mas nunca compra, o que eu faço com esse cara? Olha, eu vou tentar adivinhar mais ou menos se eu já deve ter feito. Primeira vez que chegou esse e-mail para você, esse pedido, você olhou e falou, pô, essa é uma empresa bacana, pô, estou doido para entrar lá, veio um pedido para mim, para eu poder vender para ele. Aí você vai lá, manda um preço legal, não manda um preço cheio não, manda um preço bom para poder entrar e tal. Já que ele veio atrás de você, fala, ah, ele está com interesse, manda um preço, não fecha. Segunda vez que ele cotou, você vai lá e faz o quê? Vai lá e manda um preço já um pouco mais baixo, porque você fala, opa, peraí, esse cara não comprou de mim, deve ser por causa de preço, né? Manda mais lá embaixo. Aí na terceira vez, fala, agora eu não perco, agora eu vou entrar nesse cliente, manda lá embaixo. Aí a quarta vez você fica puto da vida, se você não manda mais baixo ainda, você fala, então eu vou mandar lá no alto para ver se esse cara, vou testar ele, manda lá, e também não fecha. Então você já deve ter feito de tudo isso também, eu já fiz isso, você também deve ter feito. Tiago, mas o que fazer, né? Nessas condições aí, a primeira coisa que eu quero te perguntar, vale a pena? Primeiro ponto, esse cliente vale a pena? Você entra lá e fala, ah, Tiago, sim. Todo cliente vale a pena, né, Tiago? Opa, peraí, não é assim não. Não é assim não. Eu falo sempre que vender, não é só para o cara que compra não, não é só para o cliente não. Vender também é uma balança. Esse cara tem que dar mais lucro, né, do que problema. Se esse cara dá mais problema do que lucro, meu amigo, vai embora, nem esquece desse cara. Lembre-se muito bem, você não tem que vender para todo mundo, você tem que vender para quem dá lucro. E quase sempre é o seguinte, né, vê se passa na sua empresa ou com você também. Aquele cliente que mais dá trabalho, geralmente é o que menos dá lucro. Não é isso não? O cara que dá mais trabalho é o que menos dá lucro. Então por que eu fico com esse cara? Com orçamento é a mesma coisa. Não, Tiago, vale a pena, um cara é bom. Beleza, então eu vou dar uma dica para você. O seguinte, se você tem certeza que o cara só cota com você, por quê? Porque ele passa para um primo, para um irmão. Por quê? Porque lá acontece mesmo. Aí acontece, infelizmente, o comprador ganha bola lá. Enfim, acontece isso. Eu estou falando para você porque é a realidade. Em livro não tem. Mas aqui no dia a dia, na prática, a gente sabe que infelizmente isso tem também. Se você quer se divertir, aguenta um pouquinho, manda o preço lá embaixo. Você aguenta isso? Se você quer se divertir um pouco, manda lá embaixo. Porque se esse cara tiver que apresentar alguma coisa e esse outro concorrente aí tiver que cobrir, ele vai passar aperto lá e vão ficar. Mas esse, é só... Isso aí se você puder, e se você quiser se divertir um pouquinho e botar um pouco de água no vinho desse cliente aí que fica só te enchendo o saco, tá? Mas não é o que eu oriento. Eu estou falando para você que é o que acontece, mas dá para se divertir. Tiago, o que você me orienta? Eu vou te falar o que eu te oriento. O ideal, né? Meu amigo, resolve. Mais do que uma dica, mais do que uma técnica, isso é um toque que eu vou te dar. Atitude. Pega um telefone, liga para esse cara. Eu estou falando isso para você, parece que é simples. Para quase todos que me perguntam, eu falo, você já ligou para esse cara? Pegou o telefone e ligou para ele? Para perguntar por que ele cota sempre com você e não compra? Quase todos, quase todos não. Quer dizer, o cara até sabe, falta atitude. Amigo, pega o telefone e liga lá. Na boa, eu sei que você está com raiva do cara, mas calma, tá? Liga para o cara. Eu sou o Antônio Carlos, tudo bem? Sou o Antônio Carlos. Aqui o Tiago, da empresa X. O senhor sempre cota comigo aqui, né? A quarta, quinta vez o senhor cota comigo. Eu sei que o senhor compra o meu produto, o serviço, né? Não compra de mim, mas compra de alguém. E o senhor sempre cota de mim, mas eu já mandei um valor, às vezes, mais acessível. Já mandei um volume menor, já mandei com mais condição. Enfim, mandei em vários formatos, mas o senhor não compra de mim. Estou ligando para o senhor para saber o que depende de mim, seu Antônio. Eu, como vendedor, ou da minha empresa. O que depende da gente para que o senhor compre da gente? Porque eu quero muito fazer negócio com o senhor. A empresa do senhor é sensacional, né? Eu sempre quis trabalhar com o senhor, sempre quis vender para o senhor. E a gente está com uma oportunidade agora, mas deve estar faltando alguma coisinha. Então, o que falta da minha parte? Liga, toma essa atitude. Tiago, ele me atende. Manda e-mail da mesma maneira. Lembrando que e-mail é light. Não precisa escrever difícil, com palavras, não sei o que. Ah, light, light. Também não vai escrever. Aí, mano, beleza. Não, não é tão informal assim. Mas escreve normal. E aí, senhor Antônio Carlos, olá, o senhor Antônio Carlos, tudo bem? O senhor Antônio Carlos. Seguinte, o senhor cota comigo sempre, a quinta, a sexta vez, igual por telefone, manda por e-mail, tá? E uma pergunta que eu sempre uso é para saber qual que é a intenção de compra. Eu sempre uso, Antônio, vamos lá, de zero a cinco, sendo zero nenhuma, né? E cinco total, qual que é a intenção de compra? De zero a cinco, que nota que o senhor daria para a possibilidade de a gente fazer negócio? A gente está mais perto dos cinco ou não estamos mais perto dos zeros, Antônio? Então, joga isso que é para saber. Mas, amigo, o seu tempo vale muito dinheiro. O seu tempo vale dinheiro demais. Para que ficar perdendo tempo com quem não quer comprar da gente? Geralmente, esse cara que não quer comprar, o que dá muito trabalho, né? Ele toma o mesmo tempo daquele cara que compra ou toma mais. Então, vamos vender para quem dá lucro para a gente. Atender bem, a gente tem que fazer isso com todos. Mas vamos vender para quem dá lucro, para quem realmente quer comprar. Então, pergunta, mata isso de uma vez por todas. Pega o telefone e liga para o cara. Fala assim, Antônio, o senhor compra de mim, o senhor compra o meu produto, mas o senhor não compra de mim e já contou. O que falta para o senhor? Vamos saber o que falta. É alguma coisa relacionada a valor? É alguma coisa relacionada a prazo? É alguma coisa relacionada a qualidade? O que falta para o senhor comprar? Então, é uma questão de atitude, principalmente, né? E de saber levar e tirar essa dúvida. Você poder acabar com esses problemas. Tira um dia inteiro para fazer isso. Tira um período do dia. Mas mata esse pessoal que toma o seu tempo, que mata, às vezes, o seu volume de vendas. Porque, às vezes, causa pendência, né? O cara lá, você tem 10 pedidos que você manda o orçamento. E você, vendedor, como otimista que você é, você lá fica, não, eu estou com 10 orçamentos correndo aí, né? Vai chegar no mês, eu vou fechar uns 8 e tal. Mentira, vai lá fechar um, fecha dois, não fecha nenhum. Por quê? Porque esses caras só estão cotando com você. Lembre-se muito bem, uma das coisas que mata um vendedor é pendência. O cara acha que está para fechar, chega no final do mês, não fecha, aí ele não tem tempo para correr atrás de novos clientes. Então, chega de pendência. Esses caras que só cotam com a gente, a gente tem que saber se eles têm interesse, tudo bem? E seja criativo também. Eu sempre uso um exemplo muito legal que eu vi na revista Venda Mais, do nosso parceiro Raul Candelouro. Um cara que queria entrar muito numa empresa, mas não conseguia. O que ele fez? Ele pegou, colocou um sapato dentro de uma caixa e enviou para essa empresa. Um pé só, só um sapato. Chegando lá, o cara abriu, pegou um sapato só. Achou estranho aquilo. Pegou uma carta e estava escrito lá. Olá, dona... E o nome da empresa lá, né? Já estou com um pezinho aí. Só falta o outro. Olha só que bem sacado, olha que bem sacado esse exemplo. Quando poderíamos marcar amanhã, passo aí para conversar. Olha que sensacional, com bom humor, porque é assim que a gente sempre tem que tratar, principalmente objeção. Leve, sempre com bom humor, porque objeção já é um distanciamento por parte do cliente. Então, nós, vendedores, temos que aproximar. Então, sempre com bom humor, mas com atitude e querendo resolver o negócio, tá bom? Então, meu amigo, grande abraço para você. Não se esqueça, hashtag, orgulho de ser vendedor, né? Sou vendedor, profissão que move o mundo. E é Veno Peito, Instituto de Especialização em Vendas, a escola número 1 de vendas do Brasil. Conte comigo sempre, curta aí a minha fanpage, né? Minha página no Facebook, são mais de 45 mil pessoas já. Meu canal no YouTube está por aqui. Se inscreva, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Leve essa causa, que é o orgulho de ser vendedor, para todo o Brasil. Tudo bem? Grande abraço para você. Se você não está assistindo também, lembrando disso, se você não está assistindo no meu aplicativo, baixa meu aplicativo, tanto no Apple Store, quanto no Google Play, tá bom? De graça, artigos podcast, tá? E vídeos totalmente de graça para você e para os seus amigos. Sucesso! Vamos para cima, vamos arrebentar. E é V, Instituto de Especialização em Vendas, e você levando a profissionalização para um outro nível de vendas. Tudo bem? Grande abraço, sucesso e vamos para cima. Vendas, a profissão que move o mundo.